Já vai lá se escondendo, passa aquela pessoa da mata, da drenha. Painho quer deixar um recado aqui para todas as mulheres, né? Hoje é o dia 8, é o dia internacional da mulher. Ele vai se declarar para a manhinha, nesse dia especial, vai deixar uma lembrança. Dê um cheiro nela, dê um cheiro nela ali no portão, toma minha filha, toma meu amor. Toma minha filha, receba meu amor, pega a boleta, tu vem tu pegando, tu pegando. Para educação, não deixa de graça não, tá vendo? Essa é a filha mais velha. É bruta, mas não faz isso não, rapaz. Não é? Ele é tão bom. Só fial. Todo mundo vai olhar, olha a gente chama, dando um cacho de flor a ela. Ele é tão bonzinho, manha. Ele não gosta, amor. Oh, mãe, ele é tão bonzinho, manha. Oh, manha, ele é um amor, manha. Olha para aí, manha, se declarando, tá? Você não pensa que você vai perder esse homem? Você vai arrumar outro igual a esse? É, é mais legal. A senhora não tem outro homem, não. Eu sempre amei todos os carinhos meus. Não. Olha para mim. Olha para ele, olha para ele. Fique de pé, fique de pé. É, não vou de nada. É, não vou de nada. É, porque não vai para canto nenhum. Aí a mulher, o resto dela. Cadê o meu louco? Porque você não sai. De manhã? De manhã, o dia agarrado que a Ailton filmou de manhã, abraçado, logo você não viu. A Ailton não postou? É mesmo. Oi. Eita. Pegar ali no portão. Oi, deu uma massa. Aí estava filmando. Você não viu não, não sabia não. Não viu não, cara. Você está mostrando, não foi, Lu? Eu nem vi. Eu nem sabia não. Ela só que viu. Não viu não, cara. Aí o povo fica, manda saudade de você. É muito bruta. Olha, eu chego perto dessa mulher, perto da Alquinela. Ô, Lu, faz isso não, Lu. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Onde eu tenho essa cara? Ô, Lu. Hoje é o seu dia. Pegando o rosto na proa. Oxi. Hoje é o seu dia. De goitá. Aí a senhora, assim que a senhora vê. Mãe é crente, pai não é crente. Ao invés de dar exemplo a gente, não. A boca não. Agora eu vou te ver. A senhora vai te ver. A senhora está mortando aí. O que é que tem os dentes dele? Mas não sou maluto. Deixa eu ver seus dentes. O que é que tem os dentes? O que é que tem os dentes dele? Ele está com chapa? Só para... Ele está com chapa? Agora eu vi uma chapa dentro do copo. Era de quem? Eu tinha um medo de ir no banheiro de madrugada. Porque eu tinha uma chapa no copo. Era de quem? Lembra, Sandra? Lembra? Lembra dessa história? É. Aí ele botava a chapa dentro. A dentadura. A chapa dentro. Olha, ficou triste, ó. Dentro do copo. É o que é mesmo, pai? Eu faço tudo. Eu faço tudo, né? Já é brutidade. Já é brutidade. Quanto mais que você quer? Só é o quê? Brutidade? É. Brutalidade. É, brutidade é melhor. Mais fácil, né? Aí dá carinho, dá amor. Ah, não dá a mim, não. Quando eu carrego o senhor lá para Itamaracá, para passar lá quatro dias comigo, aí ela fica brava. Para que, Maraí? É o chumado fazer isso. Ô. Ele não está nem pré. De que? Deixar a senhora? Hoje ele é a maior, eu venho passar, verá cinco dias. Fazendo o quê? Três dias, dois anos. E fazendo o quê? Eu tenho que ir. É ano, é ano. É ano? É ano. É ano. É ano. Tem vergonha, Dai. Aí agora o seu bem está peando com a flor no dia das mulheres. Não. Ia trabalhar. Não, não trabalhava não. Eu saia sem nada. Eu saia sem nada. O romantismo acaba na hora. Passava três, três dias, era de Dai. De Dai. De Candeia. Candeia. Ah, eu ia no Candeia, meia na casa de Valdemiro, passava. Toda vez que eu passo em Candeia, eu me lembro de Dai. Dai, todo canto que manda, dizia. Taz a ronda, Dai. Aí Dai dizia, tô em Candeia. Tô em Candeia. Ninguém sabe o que Dai fazia tanto em Candeia. Trabalhava. O ponto da gente era ali. Trabalhava direto com os doutores vão. Trabalhava não, né, manhã? Ia fazer o quê? Não, não. O que é isso, manhã? Estava vivo aqui. Viu? Viu? Oxê. Vigia. Vigia, crente. Ele estava fazendo o quê? Vigia, quem? Vigia. Aí, pai, eu chegava depois de três, quatro dias, com a cara mais lisa do mundo. A cara mais lisa. Aí eu chegava mais com colchão na cabeça. Colchão? Colchão na cabeça. Pra tapiar, né? Trajei de lá, de Candeia. Vai, 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 vai. Aí, manhã, eu me lembro que amanhã pegou um rapacoco. Um rapacoco. Quando o pai entrou aqui, essa pegou um rapacoco. Pã! Se pegasse na tua cabecinha e Dai. Era jovem, virado um saco de batata. Aí, agora, agora vem tapiando com a froninha da mulher. Depois de tanto, ó. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. É na minha, sou da minha. Feliz dia das mulheres. Pra vocês que são amadas. Eu não sabia assim. É, mas eu não sabia mesmo. Eu já botei Aiton. Eita. Você é fiareta. Nunca botou, não foi, Lu? Nunca botou Gaia. Por que essa nunca botou Gaia? Eu sou mulher de respeito. Eita, Dai. Por que? Diga assim. Porque eu amo esse homem. Diga. Porque eu amava. Olha só. Olha aí. Amava, Dai. Amava, Dai. Amava, Dai. Ô, Dai. Faz que ele... Não, mãe. Ele fica triste. Mas mesmo a senhora não amando ele como amava antes, a senhora ainda continua o amando. Mas agora tá pior. Ela que tá pior. E tudo isso da boca pra fora, mãe. E do coração pra dentro. É um amor. Né, Lu? Mas eu te amo. Tu tá com te amo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Ô, Lu. Mas a senhora perdoou, Lu. A senhora não perdoou? A senhora não perdoou? A senhora perdoou e Deus lhe deu vitória. Porque ele não saiu de dentro de casa. Ele continua aqui, ó. A senhora mandou ele embora? A senhora mandou ele embora? Mandei. E ele foi? Por quê? Porque ele te ama, Lu. Ele te ama. Podia fazer nada. Podia, não? Mas ele te ama, Lu. Olha aí. Olha aí. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo. Mulher da rua é mulher da rua. A de casa... É a de casa. Não foi, Dai? A de casa. Chega o adendo, Dai. Chega batendo, Chega batendo, Dai. Dai, Chega batendo. Dai. Chega batendo, Chega batendo. Eu nunca encontro uma mulher como ela, não. É o meu amor da minha vida. Não é, amor? É 47 anos aqui de hoje. 47 anos. 47 anos. Não, filho, não sou você, não. Fique pertinho dele. Você não ama ele? Você não suporta ele? O amor é isso, Lu. O amor tudo suporta. Basta conversar com a pessoa aí. Com ciúme, depois de velha. Ciúme, mãe. Você não é ciúme até da mulher da casa lotérica? Que ele vai receber o dinheiro todo mês. Da casa lotérica. O senhor da dinheiro, a mulher da casa lotérica é daí. Porque eu dei uma vez 20 reais. Por quê? Ela está paquerando, você está mostrando, não é, mãe? Está mostrando. A senhora não dá 20 reais. Dá e dá 20 reais à senhora? Não, não. Dá mais. Dá mais. Dá livre da vontade de você, né? Hã? Isso eu não vou dizer, né? Ele dá. Ele dá. Ele dá. Fala, amor, tinda. Ô, tinda. Fala, tinda. Ô, tinda. Cabecinha de ferrança. Agora, dê aqui, mãe. Para todas as mulheres. Segura a flor. Todas as mulheres, diga assim. Tá bom. Feliz. Feliz dia das mulheres. Para todas. Olha para quem? Para a câmera. Feliz dia das mulheres. Para todas. Olha aqui que meu marido me deu. Diga. Olha aqui. Olha aqui que meu marido me deu. Diga assim. Diga. O amor da minha vida me deu essas flores. Eu estou muito feliz. Faça a cara de alegria. A cara de alegria. Porque ganhou as flores. Vixe, que cara fecha. E se a cara de alegria que a senhora bota para receber. Mãe, é tanta mulher querer receber uma flor. Olha que flor linda. Tanta mulher chorando, quer receber uma flor. E a senhora recebe e fica assim malcriada. Olha a pessoa faz. Suzana, faz vídeo de Dona Lu e Dai. Como? Ela é muito braba. Ela é braba. Ainda que eu cheguei aqui, ela faz. Não vê, não. E corre. Não é não, Sandra? Eu estou aqui lá de Caruaru. Mas, rapaz, tem pena do senhor. Seu Dai. Dona Lu é como, né? Mas tu possui. Fica ali maltratando, né? Não, meu bichinho. Não, meu bichinho, não é não, meu bichinho. Seguiu lá no banco, lá no banco, lá no banco, lá no banco, com as três contidas, lá. Ah, bichinho. Tão bom, meu bichinho. Tão bom. Leva pra cara, né, Lu? Agora, mas de primeiro, essa fé era eu. Ô, eu nunca sofresse, rapazinha. Não, tem dona. Nunca te machuquei nem nada. Ô, eu não. Eu posso arrumar cem mulheres, mas você estava em primeiro lugar. Olha que declaração de amor, Lu. Eu posso arrumar cem mulheres, mas tu és a primeira, Lu, e a última. Ó, por aí. A herdeira de tudo. Tudo que pai não tem, a senhora vai herdar. O quê? Tudo sem humilhar, painho. É isso não, Lu. Dai tem carro, dai tem terreno, dai tem... Dinheiro no banco. Não vou nem falar mais o restante, pro povo não ficar doido. Cuidado, ué. É mesmo. Pra não sequestrar meus velhinhos. Eu não vou nem falar, é. É, uma casa chique dessa, olha. Olha. Faz medo, olha, um copinho da Avon. Faz medo. Tudo aqui é de dai, ó. Ó, tá vendo? Sequestrar dai, ó. Não, não podem não. Faz medo não. Ô, meu Deus, olha. Tá bom, viu? Ô, olha. Tá falando sozinho. Tá bom, não pode não. Olha, pai, olha. Eu não tenho de ignorante. Ah, pai. Ele tá escondendo, mãe, é com vergonha. Não sei lá que eu sou velha que arrumou o botão aqui dentro de casa. Ô. Ela pegou esse aonde? Mas eu entendo. Ela pegou esse aonde? Ela raigou tudinho. Ela raigou com raiva. Olha, uma escoita aqui. Ela raigou com raiva, foi. É papel, mano. Oxe que é. Olha. Papel bruto. Isso é muito bruto. Dá um beijinho pra encerrar aqui a câmera. Agora, diga aqui, pai. Feliz dia das mulheres, pra todas as seguidoras. Feliz dia das mulheres. Pra todas as mulheres do Brasil. E as seguidoras. E as seguidoras. Da cantora. Da cantora. Suzana Silva. Minha filha. Minha filha. Meu amor. Meu amor, minha vida. Minha filha. Dá um beijinho em Lua agora. Dá um beijinho em Lua pra encerrar. Vai. Feliz dia das mulheres. Vai. Vai, vai. Pra encerrar aqui. Vai. Vai, Lama, cabeça. Não quer até chanau. Vai. Nos labros. Nos labros. Nos labros. A Sá beijou nos labros. Poxa. Tchau. Dá um beijinho aqui pra encerrar. Tchau. Aqui daí. Eu não peço, mas eu te amo. Que declaração de amor, manhã. Olha que lindo de imagem. Tchau, tchau. Tchau.